Olá pessoal, antes de começar o vídeo, queria pedir a ajuda de vocês, para eu conseguir realizar o meu sonho de viver no YouTube. Ajudando-me com um Pix de 1 real já vai fortalecer bastante, pode parecer pouco, mas imagina que um dia eu cresça e tenha 5 mil pessoas me vendo. E dessas 5 mil pessoas me vendo, 1.500 me ajudam com 1 real. Eu já teria um salário bom ao ponto de conseguir viver de YouTube, tendo até mais tempo para criar outros canais, como de cozinha ou de malhação, e conseguir viver produzindo conteúdo. Todos os Pix aparecerão no próximo vídeo, e desde já, muito obrigado e fique com o vídeo. Água meio robótica? A sublimação. Vem agora, Júlia, é por isso que você deseja nos acompanhar. Você me engana com a batalha de mim, e entrega-me riqueza, eu vou me enganar, e ganhar minha revenção. Eu não posso... Ah... 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 Não... Ah... Ah... Mesmo se eu vou sacrificar minha própria vida, eu vou fazer sua cabeça. Eu vou ter minha revêndia. Isso é um milagre. Nós temos visto o verdadeiro milagre. Oh, Suprema Eulalia! Não faça nada em seu reino! Não faça nada! Ah, vai para o outro lado também, né? Ah, é uma chave específica. Não, agora eu errei. Fui burro mesmo. Não terminei de ler tudo. Na real eu nem li. Eu só li a porta e não abri. Ah, foda-se. Tomate no cru, pô. Tomate no cru. Teólogo é fantástico. Ah, não. Cansei, pô. E aí? Comigo é assim, mano. A base da violência. A gente já tem que sair matando lá. Cheio da espinha. E aí? 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 O que é isso? E aí E aí E aí Aqui é alguém? Nossa, aqui é uma pessoa, velho E aí E aí E aí Ah, filho da porra... Eu não deveria ser capaz de chegar aqui. Eu acho que eu fui para o objetivo sem saber que era para o objetivo. Eu estava querendo explorar, mas aparentemente o jogo não deixa eu explorar. Eu tenho que fazer essa porra dessa missão. Eu entrei na porra da dungeon. Olha o peixinho, não pego não, bobo. Vai, vai. Vai com essa porra aqui, já vem aqui, toma, engole. Olha a linguinha dela, vai, bobo. Áspera, áspera. Essa daí não pego não, essa daí eu mato. Vai ser uma merda lutar com o bicho que voa, hein? Como que eu vou bater? Eu lia. Vai, mormega. Caralho. Caralho. Aquei. Olha, você vai queimar no inferno. Porra, mas aí é de que botar a minha vida, não é nada. Só vai apanhar, que nem puta? Tá sacanagem. Tá sacanagem. Ah, não desistir. Eu não soltço. Caralho. Vamos lá. 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 voando através do céu, cantando em exaltação, e quando no mundo abaixo, as mãos de aqueles que morreram de mortes, aumentam cada dia passando. E aí, minha nobre? Ah, é você! Ah não, por favor, não me machuque, eu não vou te machucar. Você é? Eko, me chamo Eko. Lembre-se do templo do guardião, você salvou todos. Ah, entendi. Como acabou assim? Por favor, não me entenda mal, não, eu que não seja grata por sua ajuda, eu sou, eu sou, na real. É que não quero ser um fardo, mesmo nessa forma, os outros podem usar o pó e sei lá, que seria meu. Você não fez isso pelos outros? Não foi doloroso? Hehe, o ritual não foi nada legal, mas deu tudo certo, foi abençoada pelo touro. Ah, melhor abaixar minha voz, não queremos que os outros arpias nos escutem, afinal, estou procurando por alguém. Quem? A cantora Eulaila foi transformada em arpes. Então, queria saber se ela, você pode me ajudar? Claro. Ótimo. Pode abrir aquela caixa? Abrir a caixa? Sim, ainda não me acostumei com o meu novo corpo. Estou com medo de quebrar a caixa. Sem problema, goste comigo. Essa caixa tem alguma parada, mano. É, dentro dessa caixa antiga há um espelho de bom feita com bronze antigo e sua borda. Foram decoradas com estrelita fusca. Fuscia. Fuscia. Caralho. Fuscia. Foda-se. Para aparecer uma uva rosa. Olha lá, a rosinha. Há também um cartão nele. Está escrito, para minha encantadora, encantadora de touros. Olha só, tem um boi cuja aparência, voz e coração são tão encantadores e bela quanto a uva rosa. Entendi. E aí? Esse espelho parece ser caro. É seu? Ótimo. Eu estava certa. Esse espelho é da Nia. Nia? Nia no seu cu. Sim. Poli... Poli... Nia. A encantadora de touro. Ela canta tão bem quanto eu, Laila. Ah, mas não posso entregar o espelho com essa minha aparência. Parece que você ainda não encontrou. Então, ela não deve ser uma ápia. Acho que não. Acho que não. Mas onde ela pode estar? Se viu... Se virou o pó de estrela? E não entre em pânico. Talvez ela esteja se escondendo em casa todos estão. Sabe? Sabe onde ela mora? Talvez seja melhor você levar o espelho até ela. Eu tenho medo que minha aparência o assuste. E se ela virou o pó de estrela? Não... Não pense nisso. Você... Leva esse espelho e o cartão para minha? Talvez eu saiba onde ela está. Estou no meio de uma missão. Então, vou ficar em ápias por um tempo. Vou ajudar a se passar por perto. Sério? Muito obrigado. Nia se cantou com Pan e vive perto do Afi Teatro. Eu acho desde então. Mas não ouvi falar nada dela desde que a Laila Marcial entrou em vigor. Tudo bem. Eu vou lá verificar. Obrigado. Ok. Essa é a informação que a Marissa queria saber. Marissa disse que é muito importante para você. Não parece assim. Ela espetou a mim. Ela está sendo bom. Obrigada. Você fez bem. Obrigada pela sua ajuda, Marissa está na espelha. Ela parece que está se recuperando bem. E as emoções estão estabilizadas. Eu vou cuidar bem dela. Oh, isso é bom. E aqui está a recompensa que eu vou pedir. Obrigada. Não se esqueça do nosso acordo. Se você não quer o eco que ainda é falta, continue concluindo as missões. É só isso? Claro. O que mais você quer? Não, nada. O que mais você quer dizer? É fácil, Hilda. Então, acho que como ele já foi agora só falta mais negócio. Isso aqui já foi. Academia. Aí provavelmente eu vou voltar a esses dois. Provavelmente aqui onde está o negócio aqui, seja o boss. Tem aqui também, parece que tem aqui também. Isso aqui é um mapa, isso aqui é um mapa, isso aqui é um mapa. Não sei, mano. Eu pedi aqui que tem outra cidade também. Tá, que pariu. Tô perfeito pra caraca. E aí, minha nobre? É bom ver você aqui. Está melhor? Ah, é você. Obrigado de novo pela ajuda. Sinto-me bem melhor agora. Pelo menos eu não vou ter que me preocupar com a fome por enquanto e não há sinais de sede de sangue. Acho que eu não nasci com tal loucura no meu sangue, mas o que eu realmente quero saber é se ainda vou poder tocar a minha lira. Eu trouxe uma de volta. Eu gostaria de tentar tocar? Ah, isso é. Eu realmente não esperava que você fosse. Talvez para mim é a lira. Eu odeio nada mais. E ela? Como ela está morta? Hum, você não vai querer saber dos detalhes, mas ela sempre está com essa lira. Como são corais dos deuses das estrelas. Morreu, foi de beijo. Você está triste? Ah, são lágrimas de alegria. Talvez. Talvez. Não sei. Porque não me sinto satisfeita apesar de ter finalmente vencido. Eu não deveria ter trazido a lira de volta? Não. Eu sei exatamente qual melodia devo tocar. Preciso me acalmar com a música. O que você acha? Vamos ver se é reproduzir a música. Vai lá. Canta uma música aí. Danada. Acho que veio uma canção ao lembrar do passado dos seus sentimentos. Porra, eu lembro. Sem make-se eu triste. Não, não, não. Não. Tentão BBC conservador e Stelamay. O Enchantite deve ser capaz de me ajudar a quenchar o fogo mágico em frente. O Enchantite deve ser capaz de me ajudar a quenchar o fogo mágico em frente. O Enchantite deve ser capaz de me ajudar a quenchar o fogo mágico em frente. Apenas o que vai fazer. Agora eu vou dizer que as pessoas do Enchantite abrirem as portas. O Enchantite deve ser capaz de me ajudar a quenchar o fogo mágico em frente. As pessoas do Enchantite, eu venho como representante das aderentes. Eu lutei contra o War Axe. Está seguro agora. Ae! Oh, menina assim, tão jovem. Você acabou mesmo com o Manchado de Guerra? Claro! Diga-me meu nome primeiro. Bandida Forasteira. Peraí! Eu não sou bandida. Você é Avalon? Sou a Guerrera do Enchantite. Represente o Minerva sobre forteira. Já mandou o fornecedor que se diga isso não vai ser o suficiente para me enganar. Pô, acabei de matar a galera aqui. Olha, eu posso provar. O que é isso? Parece que a minha dominével está tão perturbada quanto a minha. Diga-me de onde você é e que mágica você usou para ganhar a confiança dela. Ela não me confia. Eu estou apenas ajudando ela com uma coisa de acordo. E isso é um mais caro da arte. Eu espero que a Marvel enviaria alguém mais ilustrado no mundo certo para você. Ok, Ampire. O que eu te chamo? Hilda. Ok, Hilda. Eu vou encontrar uma utilidade para você. Uma honra do mundo. Então, você precisa me explicar o que está acontecendo aqui? Eu vou ganhar. Pergunta sobre a mina. Pergunte o que aconteceu com a mina. Ah, vai tomar. Não quero nada. Diga-me. Parece que eu vou ter que ir para a mina minha própria para investigar o posto. Eu não espero que você caia. Mas, pelo menos, pense que você está fora com as folhas de tempo. Ah, e matem enquanto estiver lá. Todos eles. Você não vai ser piedade deles. Só porque estão só para estar lá. Primeiro, descreva para mim. Quando chegaram usando roupa verde e marrom esquisito como símbolo deles. Escala dos batedores da bunda que têm os corpos de abril. Sim. Eu tenho mais certeza de que eu sei quem está. Tá bom. Eu como, hein? Como mesmo? Que bizarra. Ela... Tem um gosto, né? Bonitinho e... Toda malhadona. Ai, ai, ai. Nossa, quase de mimado. É uma queda, né? Rápido. Rápido e prático. Outra parte lá do mapa lá, né, velho? Pra ver o que tem. Provavelmente é o outro caminho pra cima. É, no caso... Rápido e brinquedos. Ambush! Ah, ele vem. Não me perguntei por o que vai acontecer. Caralho, capoeira? Ei! 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 Só escute, por favor. Você não está em posicionamento de barrigar comigo. Mas eu estou tão boa com isso. Olha, um guerreiro da legião do Norte não estaria com essas partes por nenhuma razão. Quanto mais informação, quanto mais melhor, certo? Ah... Por que os goblins estão lá em Aiphas? Estou cansado da legião do Norte que está limpa depois de suas anticas? Por favor, não pare de chamar o que fazemos anticas. Apesar dos meus sentimentos. O rei nos força a dar tributo. Que é o que nos deu curtir no primeiro lugar. Mas nós somos mais do que capazes de tomar a responsabilidade. A responsabilidade? Para o que? Para voltar para Aiphas e ajudar o rei levantar a cura. Oh... Eu não sabia que os goblins notórios eram tão bonitos. Ei... Há muita coisa que você não sabe. Minha esposa, o velho Whitebrow, acredita que a maneira de eliminar a cura é na minha. Nós fizemos muitas novas descobrições aqui. Ok... Vamos dizer que eu acredito em suas mentiras por apenas um segundo. Você ainda é um criminoso nos olhos da lei. Não, eu não posso ignorar isso. Ah, claro. Eu estou bem consciente disso. Mas... Essa é a lei do Ambari. O que não serve aqui. O que mais, agora provavelmente não é o melhor momento para me arrestar. Não. Vamos lá. Vamos lá. Onde estão os outros? E onde está o seu boss? Esse velho Whitebrow? Não me veja assim. Eles não estão por causa do valor. Por agora, pelo menos. As coisas se tornaram um pouco estranhas, você vê. Eles são os que tentam me matar. O que você quer dizer? Nós entramos mais profundo em mente do que a última vez. O velho Whitebrow estava bastante emocionado. Mas depois de um pouco de dias, havia um risco terrível de dentro da ponte. O todo o chão se tornou. Depois ouvimos uma voz estranha. E... Bem... Eles não foram os mesmos desde. Eles se tornaram completamente semelhante e expressão. Ou eles apenas começaram a atacar os outros. Então... Foi terrível. Ver ver os amigos de uma vez que se tornou para um estrangeiro antes de seus próprios olhos. Naquele escuro, escuro caverno. Então você fugiu. Então eu fugiu. E então eu mistei você por um dos que me procuram. Você é todo idiota. Você não tem ideia do que você se tornou. Ok. Espere-me o chão. Você acha que você conhece esse lugar melhor do que nós? Eu sei melhor do que barge em como você fez. E também... Não se torna difícil quando você está no topo de alguém. Isso não é bom. Então... O que agora? Você poderia talvez... Um... Rescua o antigo Whitebrow comigo? Eu não me importo sobre os outros. Mas eu não posso deixar o antigo Whitebrow atrás. Eu tenho que salvar eles. E eu não confio com os outros goblins que estão esperando fora da cidade. Por... Várias razões. Então... Eu não quero enviar um estrangeiro. Esses goblins sempre são problemas. Não diga isso. Por favor, me ajuda. Eu estou arriscando minha vida aqui, pedindo você. Você quer que nós trabalharmos juntos? Você é sério? Oh, não. Não trabalharmos juntos. Eu estou solicitando... Ou seja... Um grande, poderoso e inteligente da legião do Norte-Wind. Para me ajudar com uma pequena tarefa. Ou... Você planeja me capturar e me levar? Ou... Talvez me ligar aqui... E enfrentar esses... Esses goblins... Com você? Com você? Com você? Eu estou muito emocionado. Com você? Com você? Com você? Com você? Com você? Com você! Onde está a Daga? Obrigado.